Bem-vindo à AgroLine de Goiânia, produtor rural. Pode entrar que a loja é moderna, organizada, climatizada e tem mais de 3.800 itens que atende do pasto ao rebanho. Para atender aos clientes, a AgroLine conta com uma ampla equipe técnica dentro da loja e no campo. A AgroLine hoje conta com a equipe de oito técnicos de campo, dentre eles médico veterinário, temos agrônomos e técnicos agrícolas. Essa equipe é estruturada, ela trabalha em cima de levantar a necessidade do produtor e em cima da necessidade que o produtor tem, a gente está levando soluções. Toda essa estrutura e serviços são reconhecidos pelos clientes. Tudo que eu venho procurar, geralmente tem. E assistência técnica, a indicação, tem atendido sempre quando a gente vem aqui. Então, enfim, por isso que eu venho aqui. Pela qualidade dos produtos que aqui tem, tem a variedade de produtos e a qualidade dos produtos e pelo relacionamento e a recepção, atendimento das pessoas com a gente. Muito agradável, ambiente agradável, loja arrumada, tudo bem organizado para a gente aqui. Na AgroLine, o produtor encontra as soluções da Ouro Fino Saúde Animal. As empresas são parceiras há muitos anos. Um trabalho que leva as melhores soluções para os pecuaristas. A AgroLine é uma empresa que está presente em vários estados brasileiros. E o Ouro Fino como parceira em todos eles. É uma loja que tem um diferencial de algumas concorrentes pelo atendimento no campo. É uma equipe muito estruturada para atendimento direto ao pecuarista e nossa equipe está junto com eles sempre nesses atendimentos.